Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Nós estamos com mais um vídeo para o nosso clube Android Dessa vez jogando PUBG Mobile Lite aqui no Globo S1 Android, beleza? Vou pular já aqui na partida Eu não falei se meus amigos estavam pulando Ih, eles vão cair lá no estádio, velho Estádio é o colégio, né? Quem não conhece aqui Vamos experimentando a atualização do PUBG Galera, vamos ver se tem players aqui, o som são apenas boots Olha, ele tomou tudo e para, galera, tá vendo? É um boot mesmo É um boot sem arma ainda Olha lá, comecei, qual o play que faz isso? Qual o play que faz isso? Eu não sinto diferença nenhuma do que está acontecendo aqui agora Com a versão passada, a atualização Uma para parecer a mesma coisa Esses caras aqui, amigos, tem uns que parecem players Outros que parecem boots Nesse caso aí é um player mesmo Tem um ali em cima da casa, será que é um player? Ou em cima dele, vou sem capacete mesmo, vou sem capacete É, o G vai te pegar Ih, um boot É um boot, galera Olha, olha, olha Só os amigos que não são boots, galera Só os amigos que não são boots Por isso que toda hora a galera aparece falando Ah, ganhei, acabei de ganhar ontem, sei o que lá Só tem boot, não tem como não ganhar Oi, amiguinho Dá pra dizer que é boot, boot mesmo, galera Eu vou até tirar o... Qual é o outro aqui, ó Meu Deus Meu Deus Eu vou até tirar o colete e o capacete aqui Teve vez que eu já entrei e encontrei BRs, galera Opa M24 Olá Ó o boot, vou em mim, sem colete não me matou Não tiro esse carinha aqui, galera Já foi um Eu sinto que o servidor é meio travado ainda, galera Por isso que às vezes dá pra errar um tiro ainda Sabe? Olha o outro boot apareceu aqui Meu Deus Não morreu? Um tiro de M24 na cabeça, não deu headshot Shot head, mano Oi, amigo Oxe, vai morrer a folgada? Muito estranho, muito paz, boot, mano Eu ainda não vi X8, galera Acho que não vai ter X8 nesse mapa, não Tá sem árvore nenhuma, lá Botei Apareceu a árvore, tá vendo? Esse é um problema grande nesse jogo, hein Mas tem que fazer isso porque Se não, não pega um celular tão fraco, né? Tem um carinha correndo ali, galera Aí, acertei Tchau A caça ao boot Caça aos boots Muita gente perguntando se vai ter primeira pessoa, galera Ainda não se sabe Se vai botar a primeira pessoa, certo? Não tem essa resposta Eu acredito que pode adicionar, cara Porém, vai ficar meio ruim, ó, acredito Porque esses renders aí, você Em primeira pessoa olhando aqui Parecendo que não tem nada De repente, bota a arma, ó Ó as árvores aparecendo Ó as árvores aparecendo No horizonte Você viu o cara passando lá Ele tá atrás da árvore Mas, na verdade, você tá vendo ele, entendeu? Você tá entendendo o plano Beleza, acabou, galera Só boot Ninguém do meu time morreu, velho Pra você ter noção Eu ainda matei 10 O MVP 10 Joguei sem colete, sem capacete Nem sofri dano, praticamente Bom, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Da review aqui Da versão nova A atualização Pra mim, não mudou em nada Se vocês nem atualizavam mais Só quando você é isso na global É só que querem cancelar Quando ele pedir a atualização Que você entra na partilha Do mesmo jeito, cara Tem já pessoas que mandaram Convido de amizade pra mim aqui Alguns inscritos Eu não tive a chance De jogar com eles ainda Porém, se eu ver eles aqui Eu com certeza vou querer jogar Com eles, beleza? No mais, é isso, galera Não mudou nada Configurações Não dá pra ajustar nada ainda De qualidade gráfica Essa qualidade gráfica é que vocês viram Lembre que antes Você usou notificações Pra receber notícias Sobre esse jogo E sobre outras notícias de Android Um beijo, queijo Fique com Deus E falou Bye-bye Tchau 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 Tchau